Maranata Juventude da Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense, principalmente vocês da segunda região, que compreende aí Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Miraguaí, Sarandi, e você que quiser comparecer ao nosso Congresso Jovem, uma nova geração. Vai ser no dia 4 de abril, às 15 horas da tarde, lá no Centro Cultural Professor Mozart Soares, que fica na Avenida Independência, número 672, bem na frente do Shopping do Gaúcho, o pessoal conhece bem ali no Centro de Palmeira das Missões, você não pode perder. Monte a sua caravana, fale com o seu pastor, entre em contato também com a missão, através da nossa secretária, a Márcia, porque a inscrição, o valor da inscrição, R$ 20, e você, na entrada, você já vai receber a camiseta oficial do Ministério Jovem da Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense. Uma linda camiseta para você guardar de recordação do evento, além dos materiais que você vai receber lá e da capacitação, em primeiro lugar, do encontro pessoal que você vai ter com Jesus. Queridos, faça o seu melhor, deixa aquele lanche para o próximo mês, o mundo tem investido nas suas coisas, eles pagam caro pelas suas baladas, pelos seus passeios. Queridos, precisamos investir pelo menos um pouquinho naquilo que vai nos fazer, nos ajudar a crescer espiritualmente. Quero te ver lá, se prepara, Congresso Jovem, uma nova geração, 4 de abril, em Palmeira das Missões. Nos vemos lá!